Olá, hoje nós falaremos sobre as fases da gestão dos documentos de arquivo. As três etapas ou atividades da gestão de documentos diz respeito à produção, a utilização e a destinação dos documentos de arquivo. Bem, a primeira fase ou primeira etapa é onde ocorre a produção dos documentos, a segunda fase diz respeito à utilização desses documentos e a terceira está relacionada ao trabalho de avaliação dos documentos de arquivo. A primeira fase é particularmente importante, por quê? Ela previne a criação de documentos não essenciais, intensifica o uso e o valor dos documentos que são necessários, garante o uso de materiais apropriados na confecção desses documentos e consolida atos normativos e define e assegura a utilização apropriada da microfilmagem ou a digitalização e a automação ao longo de todo o ciclo de vida dos documentos. Já a segunda fase, que envolve o uso dos documentos, está relacionado às atividades de protocolo e às atividades de arquivamento. Vejamos. As atividades de protocolo são as atividades de recebimento, classificação, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Já as atividades de arquivamento diz respeito à organização, ao arranjo, à reprodução e acesso à documentação e à recuperação dessas informações. E também, as atividades da gestão dos sistemas de protocolo e de arquivo, sejam eles manuais ou informatizados. É nesta segunda fase que aplicamos as técnicas de classificação, ordenação e arquivamento. Ela vai assegurar alguns benefícios. Vejamos. A rapidez no ato de disponibilizar os documentos e as informações necessárias, ou seja, o fluxo percorrido pelos documentos. O uso efetivo de informações e dos arquivos correntes, a própria seleção do material, do equipamento e do local para armazenamento dos documentos. Agora, vejamos a terceira fase da gestão documental. A terceira fase da gestão documental está relacionada a uma das atividades mais complexas da gestão de documentos, diz respeito à avaliação documental. Ou seja, é aquele momento que o documento já cumpriu a sua função de existência e agora não possui mais um valor administrativo vigente e ele recebe o chamado Arquive-se e vai aguardar um prazo para sua destinação. Ou seja, é na terceira fase da gestão documental em que avaliamos os documentos de arquivo, onde fazemos a análise e seleção e a fixação dos prazos de guarda para decidir sobre a sua destinação, se eliminação ou a preservação. E assim, encerramos a nossa videoaula sobre as fases da gestão documental. Espero que você tenha compreendido quais são essas etapas e atividades que englobam as três fases da gestão documental. A produção, a utilização e a destinação de documentos. Um bom estudo para você e até a próxima!